Hoje eu acho que nós somos massacrados por uma enxurrada de postagens, de propagandas, entre aspas, meio que pulverizando um ganho fácil. Mas você não acha que, por exemplo, que as pessoas que estão indo até esses chamariz de holofotes e tudo mais, você não acha que essas pessoas também têm um certo tipo de responsabilidade, porque imagina só, uma vez eu escutei uma frase de um convidado que eu achei sensacional, que foi assim, todo dia sai um malandro e um besta de casa. Cara, se você está vendo, o cara está lá com uma Porsche, só porque ele mostrou uma Porsche você vai entrar no grupo dele, você vai acompanhar ele, pô, segue o cara, acompanha ele, vê se de fato aquela Porsche é dele, vê se de fato o cara posta aquilo dele mesmo, vê se ele está, aquela mansão é dele mesmo, pô, os caras, eu acho que muitas das vezes, sabe, até um tempo atrás eu achava que o meu trabalho era enxugar gelo. Pô, eu falo, 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 ninguém entende. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou soltar isso, porque assim, cara, igual você falou, todo mundo tem que ter uma responsabilidade. E se você, por exemplo, se eu falo pra você, Johnny, tô com um iPhone aqui, vou te vender por mil reais. Pô, peraí, mano. Por que mil reais? O que que tá acontecendo com isso? Você não acha que as pessoas do outro lado também têm que se conscientizar também e ver se o outro lado é verdadeiro ou não? Edivan, eu não só acho, como eu tenho certeza. Eu concordo 100% que eles têm total responsabilidade também. Porque aquela questão, eles vão por quê? Pela ganância. Exatamente. Eles vão pela ganância. Poucos, Edivan, têm a sensibilidade hoje de entender que não existe... É uma frase antiga, mas que a gente tem que aplicar até hoje. Não existe dinheiro fácil. Nunca vai existir. Nunca. Meu pai até brinca, né? Tipo, o dinheiro fácil talvez que exista, sei lá, se você for vender droga, sei lá. Mas ainda assim, não, o dinheiro fácil, não. Exatamente. Porque uma hora conta vai chegar. Exatamente. Então ainda não é fácil. Não existe dinheiro fácil. Se você vier alguém te prometendo algo muito fácil, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí você junta um mercado onde tem a galera que insiste em colocar a ostentação como principal junto com o restante de gente, como você falou, que são totalmente responsáveis sim, que querem uma grana fácil. E é o malandro e o besta também que se encontram e funciona e vira. Só que aí o grande problema da situação é, o cara pega, por exemplo, alguém do virtual que trabalha dessa forma, ele encontra esse tipo de pessoa, ele entra lá, obviamente ele sai no prejuízo e ele já sai falando que aquilo não funciona. Generaliza, né? Que aquilo é manipulado, que isso e isso é aquilo por causa de uma pessoa. Aí o trabalho que, por exemplo, eu e outros também fazem de responsabilidade, de seriedade no mercado, você não só... Enviabilizado, né? É, você não só tem que mostrar o seu bom trabalho, mas você tem que tentar mostrar, tentar provar para as pessoas que você não é igual àquele cara. Exatamente. Sem falar que você ainda perde um certo tipo de... Como é que eu posso usar uma palavra aqui? Você perde um certo tipo de imagem se você não mostra as mesmas coisas que eles mostram. Exatamente. Por exemplo, eu sou um cara muito família, cara. Eu sim, eu gosto de uma vida boa, quem não gosta? Tem um bom carro, tem uma boa casa, todo mundo gosta disso. Mas eu não sou o cara que vai ostentar isso em rede social. Cara, assim, na minha opinião, sendo sincero com você, eu não vejo o problema ostentar. Eu vejo o problema a ostentação unido com a mentira. Exato. Cara, se você é um cara, por exemplo, pô, eu tenho uma Porsche, eu estou lá mandando o bem para caramba nos meus grupos, estou voando, fazendo um negócio acontecer, por que não? Show de bola. Agora, o que não pode é um cara, por exemplo, vir com uma Porsche alugada, né? Não deixa nem mostrar assim mais ou menos a placa para ver se puxar lá. E vender um produto ruim, vender uma consultoria ruim, vender um produto pifio. Aí, beleza. Agora, se o cara está ostentando e o negócio faz, isso é normal, isso é natural do marketing. Mas, o que eu não compactuo é de pessoas, por exemplo. E aí, entra num ponto que você falou que é muito importante. Um cara faz ruim, aí já fica toda a comunidade manchada por causa daquilo. Pô, não, cara, cada um é cada um. Cada um está com o seu... Cara, se ele está fazendo, o problema é dele. Não vamos generalizar. Exatamente. Eu acho que o nosso mercado, ele é muito ingrato. Porque eu sempre falo o seguinte, que o nosso mercado, ele é igual tomar banho. É todo dia. Sim. Fica um dia sem tomar banho. A mulher reclama, não é verdade? Então, assim, é todo dia, você tem que tomar banho, velho. Todo dia. Então, assim, as pessoas têm que entender, galera, que se o fulano faz um trabalho ruim, não vai manchar a imagem do Johnny, não vai manchar a minha imagem, não vai manchar grandes players aí. Pelo contrário, nós estamos mostrando uma realidade diferente que o cara não está mostrando e aí vai passar o tempo e a gente vai ver quem vai ficar de fato no mercado, não é verdade? Exatamente. Aqueles que são de verdade, eles permanecem. Inclusive, existe isso e eu acho que quase todas as classes existem também. essa questão de, ah, mas eu me decepcionei com fulano e vou generalizar, eu me decepcionei com ciclano e vou também generalizar. Mas a grande questão é, falta o time agora de quem está indo atrás do conhecimento, falta o time de ter esse acompanhamento. Pô, será que o cara é legal mesmo? A maioria dos grupos, por exemplo, hoje tem um free, você consegue entrar lá para verificar se funciona, se não é aquilo que está sendo falado, porque ninguém é besta. Hoje a gente usa muito isso no futebol, a gente vai bobo no futebol, mas a gente vai bobo na vida, gente. Ninguém é bobo. Se a pessoa está ali porque ela tem uma ganância a mais também, que aquilo ali vai ser punido, ela vai ter que ter a alta responsabilidade dela dentro daquilo ali também. Então a nossa função, com seriedade dentro do mercado, é mostrar a verdade. Obrigado. Obrigado.